Vai parar, de fato o mano tá estagnado Aproveita que tá em cima do carro Que hoje você vai ser atropelado E na revolta dos caminhoneiros Que vai deixar... Encosta pra cá e muito barulho para Menor, Lee e Japa Caralho É tipo Rock Lee Caralho, Brasil Caralho, Brasil Caralho, você é o Menor Lee, irmão Menor, mano Menor, mano Menor, menor Menor, menor Menor, menor Menor, rapaz É o Rock Lee É não, o Menor Lee, velho Caralho, o Rock se conectando agora Tá ligado Ah não, pá Você começa a dormir Aê, o Menor Lee que começa Vamos dar atenção no freestyle Nas rimas, no improvisado, no hip hop Tá sendo exercido aqui em cima Dessa chateada Aê Vem gerar o carvão pra cima E troca assim e vem Uou, 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 uou Três, dois, um, rima Vamos nervoso E um tempo sem rimar Eu chego na pista Você tá ligado, mano Que aqui a mente é frica alcoolista Rimando aqui na sua frente Eu sou aqui inteligente Fazendo a rima Tá ligado, mano Que o ataque que vem de repente Você tá ligado, mano Não paro E eu vou assim Porque você tá ligado Eu vim pra causa O seu fim Sei que você é muito monstro Mas aí Isso é batalha E aí Eu vou ter que trazer Umas rimas na valha Pra te cortar Cortar o seu pescoço Tá ligado, mano Que aqui eu sou E aí, Japa Qual que é a fita? Vai deixar, sussão Sou, mano Vim calcular Em toda semana Pra cê ver Que o sentimento A gente é mana Falou que é frio E calculista Cê tá em chamas Então hoje Você trombou Com a calculadora humana Deu pra se entender Como que cê faz Até porque Hip hop Cê nunca é eficaz Rimo no carro Ou rimo na praça Cê é navalha Minha cabeça é cara E isso corte Não disfarça Deu pra se entender Que você não presta Aqui na zona leste Cê vai encontrar na reta É o cano do piloto Sabe que cê não teste Cê veio de repente Suave Eu sou do nordeste Tá ligado né Primeiro round de família Barulho quem gostou Das imagens de menoli Iniciadamente Barulho quem gostou Das imagens de japa Japa 1 a 0 E quem terminou Começa É o bote me chamando Senão eu não tô conseguindo ver ele Cadê ele? Ah fala Porra cara Amigado E se é leste de São Paulo O bagulho vai ferver Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Vai na leste de SP O bagulho vai pegar Ou vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Uou 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 Free calculista Cê não é só de boca Até porque todo pickbladder Vai marcar tocar Quando vê Que é diferente Quando vê o rap Entre as vielas Então eu não quero ser pickbladder Eu vi racional Sou Carlos Maliguela Tipo Revolução de um tempo antigo Meu face de um homem leal Onde cê tromba comigo Cê morre É certo Se você sabe do final Onde você vai parar De fato o mano tá estagnado Aproveita que tem em cima do carro Que hoje você vai ser atropelado E na revolta dos caminhoneiros Que vai deixar tudo parado A partir de hoje vai ser amassado Não vou ser amassado Eu amasso sua lata Tome em cima do carro Cê anota minha placa Se liga no papo meu parceiro Que eu chego agora rimando pesado Cê tá ligado mano Aqui Só mandando meu versado Não você não é Carlos Maliguela Você é só o japa Tá ligado mano Que a rima Eu sou o Menoli que te ataca Bagulho é louco Pode não brotar as ideias na mente Mas eu botei a cara Então é isso que importa Me mando aqui Mano para Cê tá ligado mano Mesmo que não for um ataque veloz Mas ae Não tem problema não Que eu mando a minha voz Tiro para o alto Em sequência de papo Certo Ae Barulho que gostou das rimas do japa Barulho que gostou das rimas de Menoli Japa 2x0 Sérgio Barulho para o Menoli Tem que botar as caras Uou Vamos gente Vamos para a próxima Mas o senhor Barulho que gostou das rimas do japa